A Casa do Povo de Santa Bárbara desenvolve a sua atividade através de várias valências e projetos. Também promove a saúde e inclusive desenvolve o projeto de cariz regional Haja Saúde com o objetivo de atuar junto da comunidade. Contam com uma equipa de prevenção de comportamentos de risco com destaque para os comportamentos aditivos e dependências. Atuamos aqui em vários contextos, seja o comunitário, o social, o laboral, o prisional também, o educacional e pretendemos aqui passar informação e literacia acerca dos demasiados temas que abordamos. Claro que nos incidimos mais aqui sobre os comportamentos aditivos e as dependências e tentamos pensar sempre aqui uma parte mais consciente na adoção de comportamentos e abandonar aqui os comportamentos de risco. O programa de âmbito regional é sempre feito de forma mais descontraída e com alguma dinâmica à mistura. Nós procuramos sempre aliar aqui o conhecimento e a partilha de informação através da prática de algumas dinâmicas, atividades, de forma também a ser mais aliciante e mais divertido, aprender e saber mais sobre estas temáticas e obter aqui esta informação. Acreditamos também que é uma forma das pessoas reterem mais um bocadinho porque estão ali na prática direta relativamente aos temas que são abordados. A branja em grande parte da comunidade, incluindo, tem atuado junto de algumas instituições, nomeadamente clubes desportivos e agrupamentos de escuteiros, centros comunitários e até empresas privadas. Desta vez, o município da Praia da Vitória apostou na iniciativa junto dos funcionários da Praia Ambiente. O balanço é positivo, com todos a participar com entusiasmo. Procura-se que sejam agentes ativos com mais ferramentas para espalhar a informação e dar respostas à sociedade. Aqui com a Praia Ambiente foi feito um pedido específico à Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências para uma sensibilização a nível aqui da problemática dos consumos em contexto laboral. Portanto, como nós somos parceiros da Direção Regional, foi-nos pedido para sempre nós fazermos esta sensibilização. E ao longo destas três sessões fizemos a prevenção destes comportamentos, mais especificamente as substâncias lícitas, as ilícitas e esta última sobre as substâncias sintéticas e novas substâncias, porque é uma problemática maior aqui na região, ultimamente. É com muita importância esse tipo de intervenção com todos os nossos colaboradores, tanto da Praia Ambiente como os colaboradores de todo o grupo municipal. Quero agradecer em primeiro lugar a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências. É um assunto que está a ser falado não só a nível local, regional, a nível nacional. e garantindo que os nossos colaboradores, o mais importante é eles terem informação, porque eles é que são a cara de uma empresa, estão sempre nas ruas, conseguem ver onde é que pode haver problemas e essa informação pode ser usada para prevenir e para restri outras situações menos agradáveis no nosso Conselho. Então é uma forma de expandir essa informação e garantir que chega às pessoas que necessitam. A prevenção deste tipo de comportamentos faz parte dos direitos dos trabalhadores assente no Código de Trabalho. Com várias faixas etárias e várias categorias profissionais, decorrerão diferentes sessões espalhadas por grupos. Para quem quiser ter acesso ao programa, pode entrar diretamente em contacto com o Aja Saúde ou com a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências. Legenda Adriana Zanotto